Já tô voltando pro sul do estado, região mais atingida, a Carol tá lá e atualiza pra gente a situação nesse momento. Carol. Olha, Marcia, a gente já conseguiu entrar um pouco aqui em Tubarão, a gente tá bem na beira rio, as imagens aqui do Rio Tubarão. Vou pedir já pro Léo mostrar, tô bem aqui na pontinha pra vocês verem assim, pra vocês verem, né, a distância que a gente tá da água, realmente subiu muito a água, a força muito grande, de vez em quando embaixo da ponte ali, onde passam muitos carros, a gente ouve um barulho, e é barulho de galho mesmo, passando por ali, o que acaba chamando bastante atenção. Não tá chovendo, que é uma notícia bem positiva, é uma manhã de sol aqui em Tubarão, então é um dia de retomada aqui na cidade, né, o pessoal tá vindo pra rua, vem pra cá, bate foto, dá uma olhada, eu conversei com algumas pessoas, e é aquele dia assim, né, de ver o que aconteceu de noite. Um pouquinho mais no fundo, a água do rio extravasou e, de fato, saiu da calha. A gente tem alagamentos em várias partes da cidade, como o prefeito disse, né, cerca de 500 pessoas estão fora de casa. Mas aí, quando a gente vê uma cena como essa, assim, ó, aqui na ponte já tá passando, a gente já tem mais facilidade de trânsito, o pessoal ontem à noite tava realmente mais preocupado e agora a situação é um pouco mais tranquila. Mas a gente ainda vê a fiação aqui toda, olha só como é que ficou, realmente muita sujeira, muitos galhos aqui na cidade, mas aí agora começa a retomar, muitas comunidades que ficaram sem energia já tem energia agora de manhã e o pessoal tá assim, tá na rua vendo o que que aconteceu durante a noite e o que que deve acontecer a partir de agora. Realmente, bastante movimento por aqui, a gente tem, né, uma vida sendo retomada aqui na cidade, mas, claro, muita gente ainda nos abrigos. E, além da situação aqui de Tubarão, é importante a gente relatar que não tem como entrar pelo bairro Fábio Silva, não tem como entrar pela Marcolino Martins Cabral, centro da cidade, a gente entrou pela terceira, o terceiro acesso aqui de Tubarão. E, além disso, a gente tem alguns transtornos agora na BR-101, lá no sul do estado, aqui no sul do estado, mas lá no extremo sul, em Araranguá, a gente tem problemas agora na altura do elevado de Maracajá. A Polícia Rodoviária Federal confirmou, a CCR confirmou, que no quilômetro 403, sentido norte, em Araranguá, tem alagamento nas duas faixas principais ali da rodovia. O local já tá sinalizado, a CCR tá no local tentando, né, fazer o trânsito fluir por ali, que está fluindo em apenas meia pista. Então, a gente tem interdição parcial da BR-101 em Araranguá, no quilômetro 403, e no 408 está bloqueado no sentido norte também. As equipes estão ali no local e estão tentando, né, liberar o trânsito pro pessoal. A gente vê assim, as pessoas começam a passar por aqui de novo, né, o pessoal vai retomando aqui as atividades, muita gente indo pro trabalho hoje, mas é um dia bastante difícil aqui ainda, mas o sol apareceu, o pessoal tá vendo o que aconteceu durante a noite. A energia tá voltando em boa parte aqui da cidade, mas a gente tem pelo menos 500 pessoas em abrigos e outras 500 pessoas que ainda, né, estão tentando sair da casa, segundo o levantamento mais recente aqui na cidade, Márcia.